Red Nair é pra mais um videozinho hoje trazendo um joguinho diferente e faz muito tempo que eu não jogo ainda nesse estilo Pra muitos aí eu acho que conheceu esse tipo de jogo através do celular Que é joguinho de defesa de torre e tal, de defesa Tinha um muito famoso que o pessoal tava jogando na Steam Quer dizer, é da Steam né, mas eu vi muita gente fazendo live que era de uns balão Nesse momento que eu tô gravando eu não lembro o nome Mas é provável que na edição eu vou colocar Então, né, se você souber o nome aí já coloca e também me ajuda Vamos lá Sua missão é por fim ao reinado dos titãs Desbrave o arquipélago do caos ganhando e usando recursos para construir labirintos engenhosos repletos de torre Adapte-se Adapte-se Adapta Nossa, é difícil falar isso Adapte-se Adapte-se Tá certo Ondas e criaturas descobram novas torres e contribuam para o conhecimento de sua guilda Boa sorte e que sua aventura comece Pela glória e honra da guilda dos artesões Ah, cara, artesão, né Oh my gosh Como que eu não me liguei nisso? Tá, temos... O que que é isso aqui? Ah, esse aqui é o nível Tá, por enquanto só temos esse mapa aqui Vambora Cara, o visual dele parecia ser bem bonitinho, tá? Vamos ver como é que vai rodar aqui, né? Eu não sei Eu não sei nem como é que funciona, enfim Em artesã TD você deve impedir que os bons se movam de um portal diminucional para o outro Sua missão é liberar o arquipélago do caos da corrupção pela glória da guilda dos artesãos É artesãos, né? Artesões? Artesões, artesões... Enfim, né? Tá, e como é que eu faço isso? Pressione o ícone de parede, tá? Tá, eu tenho que impedir que eles passam pra cá, né? Esse é o caminho que eles vão passar Se eu não fizer o bloqueio, certo? O caminho de monstros está muito distante da torre De arqueiros Coloca uma parede no caminho para desviar sua trajetória É, quanto mais atrasar o caminho deles Esse é o esquema, né? Aí, colocamos Inicia a rodada Vamos ver Ó Vou aproximar a câmera? Vou aproximar a câmera Ó 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 Só tem um arqueiro Aqui não é só parede isso que eu coloquei? Não, mas ele vai matar tudo, né? Primeiro até assinando, então Acho que vai funcionar Vai Ele tem alcance Tá Beleza Para se defender, aprimore sua torre Ah, dá pra melhorar Com aquelas moedinhas que eu ganhei Deixa eu ver Ó Ali embaixo aparece 30% Mira Alcança 18 metros Aprimorar 10 Mas 10 o que? Moedinha? Não sei o que eu gasto Deixa eu ver É As moedinhas mesmo Tá Beleza Aprimoramos Para se defender, aprimore sua torre próxima Tá E eu consigo Não Só isso mesmo Tá Vamos ver É o lance que você vai Cara, é o joguinho relax, né? É um bagulho frenético Você vai Fazer a sua estratégia Botar para rodar E ficar olhando, né? O jogo é você passar o tempo Acho que esse gênero Ficou bastante famoso Em mobile, né? A galera que joga no celular Acho que Até pode Comentar aí Porque tem muita gente Que frequenta o canal Que joga no celular Eu acho que tem bastante Jogo desse tipo lá, né? No PC eu não conheço muito Meu Deus Vai passar Já era Perdendo Ah, tem um limite Aqui Ué Vitória Como é vitória? É que tinha um limite, né? De vinte e poucos lá Bom, é que é até eu sobreviver, né? Agora entendi Aí agora tem dois arqueiros Eu posso perdurar mais? Não Tá Deixa eu ver aqui É que veio muito bichinho, né? Eu queria aproximar Eu queria aproximar Eu queria aproximar a câmera, né? Eu acho que é só o mouse mesmo Pra mexer Seria legal, né? Ter uma perspectiva diferente Dar um zoomzinho Pra ver os bichos Ah não Com dois arqueiros é sucio Eu acho que Não Não, não vai ser É, eu tenho trinta, né? De vida lá Não pode passar trinta branquinha Eu estou acertando quase no ritmo da música É Ó Aí passou pouquinho Eu entendi Ah, enfim Bom, já entendi, né? Já entendi, entendi Até esqueminha de ganhar estrelinha, né? É muito mobile O esquema Assim, eu não pretendo Me mudar muito, né? Na gameplay Porque não vai ser Muito diferente, né? É mais pra vocês E eu Conhecer o jogo, né? Selecione Torre Tá Posicione o arqueiro na muralha Na muralha Você pode construir na primeira muralha Vender Ah, dá pra vender A qualquer momento Desde que a rodada Não tenha sido iniciada Uma torre pode ser vendida Sem que você sofra Uma penalidade Ou seja Eu posso vender E não vou Ficar no prejú Tá, eu vou colocar o arqueiro aqui Porque eu não tenho mais dinheiro, né? É Selecione Está parecido Ah, tá Ele está me ensinando a vender Ó Entendi Agora você pode comprar Uma parede posicional Cara, vamos fazer Tem que ser aqui, né? Eles dão essa volta toda Ó, o chão muda Bora Vamos pra primeira rodada Vamos ver O que vai dar Primeiro eu acho que é pouquinho Que sai, né? Acho que é de boa Ah, são cinco rodadas Não posso colocar mais uma parede Não posso mexer Ah, não Eu tenho que esperar terminar Pra poder mexer Ó, que susto Que susto por enquanto Não, eu acho que vai passar Não vai Vai passar Por que que não tiram da frente? Eu não achei que ia passar Beleza Tá, conseguimos Cuidado A próxima rodada está cheia de monstros corrompidos E eles não Ah, cara Não gera moedinha Aqui eu vou ter que fazer estratégia Aqui eu vou ter que fazer estratégia Mano Vamos botar mais um arqueiro Ou mais uma parede Pra atrasar o caminho Será que não Ah, dá aqui, ó Será que se eu colocar mais uma parede Dá conta? Ou eu coloco mais um arqueiro Já que se eu colocar mais um arqueiro Dá bom, né? Vamos ver Vamos ver Se deu errado já era, né? Posse Posse não Eu misturei pássio com mouse Posse mouse sobre um portal Para obter pistas Sobre suas próximas rodadas Posse mouse sobre uma torre Ou campo Para ver seus recursos Na área de próximo No campo direito, tá? Então eu consigo ver Ah, ali, ó Esqueleto Mas cinco rodadas São esqueletos Mas um é roxinho Então é mais difícil Eu acho, né? Entendi Então bora, né? Vamos ver Ah, de boa Ué Só isso? Não, de boa 2 arqueira e susse Eu achando que ia ser mais cabreiro do negócio Eles falavam Livros Corridos Tá de boa Não, tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá desflexado Em cada um, né? Tá rápido, irmão Ah, mas vai pegar eles na volta Eles precisam de alta É de boa É de boa Só que não tem moeda, né? Tá Vamos para a próxima É que quando eles passarem aqui, ó Vai pegar também, né? Os dois aqui Ou não Hum, vai passar Caramba A portinha quase que não dá, hein? Aqui Eu vou botar mais um arqueiro aqui E mais um arqueiro aqui, mano O que que é isso aqui? Ah, tá Se eu vender Vou botar mais um aqui Três arqueiro Bora Putz, mas eles vão atirando Eles não atiram nos que estão saindo, cara Tem pessoas que estão na frente Vai dar ruim, eu acho Deu ruim, check Eles vão passar Eles vão passar Tem muito Passou dois ainda Caramba, mano Eles não atiram quando tá saindo Eles atiram, tipo, no primeiro que foi Tá ligado? Isso aí é zoado, né? É que não tem mais espaço Pra colocar Corre, né? Vou ter que colocar arqueiro mesmo Mais um aqui E mais um aqui São três, né? Três, dois, dois Vamos ver se vai dar Parece que vai, né? Nossa, tem muito bicho É que os roxinhos É duas flechadas ali em cada um Eu acho que tem Não vai dar Não vai dar Não vai dar Cara, tem muito Não vai dar Tem muito, mano Nossa Quase que não dá, hein? Meu duas estrelinhas Cara, mas é difícil O que é que tinha que fazer, então? Caramba Eu achei que ia ser mais bobinho, né? Mas não deu, você viu? Nós estamos oferecendo uma torre de gel Ah, desacelera Isso é bom, hein? Fazendo muito pouco dano Mas otimizando o dano das torres Isso é bom Vai deixar os caras lento Como que é a torre de gel? Como que é a torre de gel? Ah, é isso aqui? Calma aí Mas tá aqui Ah tá Eles vão passar Não, ué Eles vão passar por onde? Não é aqui o caminho? Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eles dar essa volta Recupere 50% Do que você investiu Ah, eu fico no prejúcio O coisa, viu? Aí, ó Eu tenho que fechar aqui Fechar aqui E fechar Cara É que aqui Bom Eles vão dar a volta lá atrás Aqui Eu não sei por que Que é essa vermelhinha, né? O arqueiro é 10 Cara, eu vou conseguir Colocar só um arqueiro, hein? Será que eu atiro Aqui no começo? Ou eu atiro aqui E daí eles vão estar lento? Eu acho que é melhor, né? E eu boto mais uma torre, mano Pra eles ficarem mais lentos ainda Vamos ver O que que vai vir? Ah, esqueleto Olha como é que é essa torre Vem vindo aqui Acho que não muda nada, né? Não coloquei nada Dificuldade Ah, tá Tô na dificuldade Normal Hum Caramba Tem bastante? É Ah, mas já tá vindo Os corrompidos Tem que ver o quanto Eles desaceleram, né? Caramba Não sei se vai dar bom Isso aqui, hein? Smile Vamos jogar lá Os negocinhos Vamos ver Fica bem lento, cara Mas Putz Um arqueiro só Não vai dar ponto Não, já Joguei muito mal O que aconteceu Um arqueiro Não vai alcançar mais Caramba A prioridade deles É atacar os que estão Atrasados E os que estão na frente Tá ligado? É muito errado isso Eles tinham que atacar Os que estão Tipo, mais próximo Do Do portal Ali Nossa Já deu ruim No começo É isso Foi o que sobrou, né? O que vai vir agora? Diverso Não sei o que é diverso Nossa E três flechas Os bichinhos correndinhos Os bichinhos correndinhos A estética do jogo é bonitinha Mas é tão simplesinho Esse jogo, né? Eu achei que era Uma imbovina É fácil Então, sei Fazer tudo errado Tem que ser um arqueiro duplo Mano Eu devia ter colocado Dois arqueiros Ali naquele primeiro, né? Se bem que os maguinhos Lá Eles alcançam Dos dois lados, né? Olha lá, cara Ele não atirou Ele não atira Nos que estão perto, cara A prioridade deles De alma É muito esquisita Olha lá Eles estão atirando O que está atrás Ao invés do que está chegando No portal Atenção Próxima rodada Conta criaturas voadoras Que você não pode Afastar Apenas arqueiros Podem atingi-los Putz, então Os maguinhos Não vão conseguir deixar lento Será que é isso? Será que é isso? Vamos ver Ah, mas vai ter bicho Vai ter os... Ah, eles só atravessam Nossa, cara Eles não vêm pela coisa Os mosquitinhos Ele só sai voando Caramba, mano Que sorte Eu acho que eu deixei o arqueiro ali Caramba, o mosquito Vem direto, mano Acho que agora vai dar bom Para dois arqueiros De cada lado Acho que rola Olha só um pote Olha só um pote Deu bom Deu bom Os ninjas Os ninjas podem se esquivar De quase todos os tiros Um ninja que foi congelado Não conseguirá se esquivar Então eu vou ter que aumentar O... A lentidão aqui Putz, faltou um, cara Vou colocar mais um arqueiro Cara, e se eu tirar E colocar mais arqueiro aqui Eu vou tirar esse aqui, ó Ah, mas é que se vim Calma aí Não, vai ser o ninja Voador é no final É, eu vou ter que colocar mais arqueiro No final aqui Porque vai ter bicho voador Eu vou guardar dinheiro Vamos ver Ele sai, olha lá Ele fica dando cambalhota Ele sai dando mortalzinho Nas flechas E isso Ah, ele esquiva Dá para acertar Mas ele esquiva Olha lá Eu vou na... Seus likes, né Na rolagem Ah, mas é de borra É de borra É só rapidinho, né Ah, ficou bom Com dois arqueiros Cada lado ali, ó Os... E os maguinhos Estão tacando bem rápido Ó, agora eu vou ter que colocar aqui, mano Eu acho que eu vou colocar até dois aqui, mano Três, aliás Ok, vai vir bicho voador Vamos ver Aê Cê é o esquema Aqui eu joguinho, hein Nossa, aqui eu joguinho Nossa, aqui eu joguinho Como é que tem que fazer pra passar assim Tomar dois aninhos, então Difícil, mano Não é fácil Exige um certo Será que tem boss também? Deve ter boss, né Use suas muralhas Para jogar monstros Sobre a areia Desacelerando em 30% Seu labirinto É sua melhor defesa Multiplicando por 10 O poder de suas torres Eu tenho que fazer eles Passar aqui, então Tá, eles vão sair daqui Não, pera Ué, como é que eu vou fazer eles virem aqui pra baixo Ué Eu entendi Eu tenho que fazer eles Passar por aqui Cara, mas Se eu fechar aqui Se eu fechar aqui E fechar lá em cima É, cara Eu vou ter que fazer isso mesmo De início Nossa, cara Bom, vamos ver, né Se o jogo tá O jogo mostrou o que é isso Não é, né Vamos conseguir fazer muita grana Eu acho Muito lento os arqueiros Ah, eles Olha Eles dormem Eles dormem no meio do caminho, cara Eu vou ter que colocar mais uma coisa ali, mano E eu acho que vai dar ruim Eu acho que vai dar ruim, chat Falei mal, hein Passou Virei que dá um passo Passou 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 Caramba, eles têm muito life É duas barras de life É duas barras de life É duas barras de life Caramba, eles têm muito life Aí ferrou É, não vai ter que ir, vai passar NG mal, hein NG mal, hein Cara, vou ter que fazer o seguinte Cuidado, os cavaleiros usam a armadura E as balestras têm uma boa taxa de penetração O que faz com que elas sejam eficazes Contar a armadura do que os arqueiros O simbolozinho, né, de armadura Aparece em cinza as barras de vida Tá, entendi Então esses aqui são mais efetivos Cara Eu tenho que fazer eles virem aqui, né Que eles ficam lento Mas como é que eu vou fazer eles passarem aqui, cara Mas eles dão a volta aqui, ó Vou ter que colocar aqui Mano, eu não vou ter dinheiro pra tudo Caramba Será que eu boto o arqueiro aqui no início Não, eu acho que aqui, ó Porque aqui vai ficar tudo lento E vai ser o esquema, tá ligado Eu acho que aqui é o esquema Acho que aqui é o que mais dá pra atrasar aqui Aqui, ó Dá pra atrasar mais eles Vamos ver Vamos ver Vem ver Vem ver o que que é a mífica Aí vai ficando difícil, né Ó, a balança não tira também, né As flechas nesses bichinhos mais simples eu não tiro Os buchinhos é deles E aí o Juts lá é uma armadura, né Já os buchinhos do outro, dois tiram Ó, é bom porque quando eles chegam ali só finaliza Tem que ver o quanto eles ficam lento ali também, né Ué, não parece que eles ficam lento ali não Não era isso, eu ia quando se mergulhava Ficava lento Eles ficam loucos Eles tomam mais dano Até que deu bom Não deu ruim, né Os armadura, olha O cara adora a primeira corrida, mano Agora vai dar, hein Cara, eles não tomam dano lá Já vai Beleza Cara, deu bom até Achei que ia ser pior Tá, vamos colocar mais arqueiro Consigo bloquear Aqui, ó Queria isso Fazer eles demorar mais, né Aqui Eu deixo eles mais lentos E boto mais um arqueiro Aqui E outro Vai pegar aqui Eu vou colocar dois, mano Aqui também Vamos ver O lance Quanto mais conseguir atrasar eles Eu consigo daí dar dano Quanto mais atrasado, mais lento E os que passar com um pouquinho mais Morrem no próximo, né Próxima área Ó lá Viu? Tá muito lento, né Mas eles passando aqui em cima Não é nada que acontecia, né Só 30% de lentidão De menor velocidade Mas parece que eles ficaram lento, né Esmaguinho Ele que deixa lento Parece que funciona muito bem Cara, minha estratégia Eu acho que deu certo, hein Essa prioridade de algo dele é muito estranha, né Eles não tocam uns que estão com um pouco life, né Eu não sei como funciona Acho que deu ruim, chefe Deu ruim Nossa, vai passar muito Não, até que eu não tenho ruim, não Três estrelas eu já não faço, né Deixa eu ver o que vai vir agora Putz, agora tem que esboa a dor, mano Agora é ferro Posso melhorar o da coisa também, né Cara, vamos ver Não sei, só fiz Os mosquitos eram uma só, não é? Quando eram amarelinhos Você na real Eu podia atrasar mais eles ali com o candelo Se eu fechasse aqui Não Depois eles dava uma volta aqui, ó Não sei o que eu faria Ah, colocando aqui, né Vou colocar aqui, ó Eles davam uma volta Putz, aqueles de armadura lá embaçados, né Não sei o que vai vir agora Não sei o que vai vir agora Não sei o que vai vir agora Eu acho que vai passar Acho que vai passar Cara, que agonia Porque eles não atiram Não esqueçam de um pouco o life, cara Ai, vai passar, cara Não vai dar Não vai passar Tira no que tá com pouco ali atrás, cara Esse tem que focar no que tá com pouco do life, cara Pô, é muito zoado isso Zó demais Tá passado aqui, hein É um brinco Tá com o jeito Tá com o jeito Porque só... Deixa eu ver. Só se vai vir boa dúvida. É. E vale a pena colocar aqui mais. Cara, eu vou colocar três aqui também. Ah, eu vou colocar aqui. Vamos ver. É que os mosquitos vêm lá por cima. Por isso que eu queria colocar outro lá. O mosquito é muito roubado. Não... Mas não vai dar. Eu acho que essa não vai dar. Não vai dar. Música Cara, eu acho que vai, hein? Eu não acredito que tudo é certo, hein? Cara, eu não vou colocar urgente. Mais um. Não pode deixar, bom, não adianta deixar lento, né? Porque os voadores avacais. Vamos colocar aqui. Já no comecinho. O cara não vira um mosquito, não me sinto, velho. Ah, eu coloquei já no fim. Não tá aqui no mosquito? Ah, eu coloquei já no mosquito. 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 Não sei se vai dar, check. Eles tem que passar com muito pouco life no começo. Tô fazendo essa parte aqui. Ah, não vai dar. Vai dar, não vai dar, não vai dar. Não vai ter dinheiro. Não vai ter uma rodada. Eu tinha que ter um pra desacelerar ali, né? Antes da final. Não vai dar, não vai dar. É um pouquinho, cara. É um pouquinho. Cara, é difícil, mano. Não deu, cara. Ah, mas os bonequinhos não miram onde tem que mirar, mano. Igual eu falei pra vocês, a prioridade dele é mirar em que tá um pouco longe. Eles não fazem. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o Artisan. Espero que vocês tenham curtido aí o jogo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem o likezinho, se inscrevam pra quem não for inscrito. Eu tô sempre por aqui mostrando um joguinho novo, joguinho indie. Eu tô dando espaço sempre pra mostrar jogos indie aí que a maioria é inílio. Conheço muitas vezes, né? E é isso, cara. Eu fico por aqui. E mais tarde, né? A partir das 18, dependendo do horário que você tá vendo esse vídeo, temos as nossas lives diárias, tá? É isso, gente. Brigadão aí. E fui! Tchau! 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 Tchau!